Música No segundo tempo, aos 4 minutos, Pelé marcou um dos gols mais fáceis de sua carreira O goleirão Abés conseguiu soltar uma bola muito fácil nos pés do menino Pelé de 17 anos Fácil demais, hein? Brasil 3 a 1 Mesmo com ele, porém, seria difícil ganhar do Brasil Garrincha lançou e Pelé fez o quarto gol do Brasil Aos 30 minutos do segundo tempo, mais um gol de Pelé, chutando no canto direito de Abés Aos 17 anos, o futuro rei do futebol marcava 3 gols numa semifinal de Copa do Mundo No segundo tempo, é Pelé quem defende a seleção ao marcar um gol espetacular Recebe o passe no peito, engana a defesa com o chapéu e finaliza sem deixar cair a bola Mas Pelé inventa esta jogada, bola alta e de cabeça fecha o marcador Brasil 5, Suécia 2 Recebe Pelé na ponta direita, desce calmamente, tenta o pique entre dois homens Passa por um pelo lado do outro, passa pelo terceiro Vai tentar invadir a área, puxado pelo braço, virou, chutou Simplesmente sensacional, levou no sentido diagonal para o gol Cinco homens na jogada Brasil 5, Suécia 2 A Pelé, que bola, bola Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá No placar Olha lá, olha lá, olha lá No placar Deus lhe pague, Pelé Golaço de Pelé, Saldanha Golaço, veja a repetição, olha a repetição É gol de craque É gol do Brasil, minha gente Brasil, Brasil, Brasil Toma a distância, Pelé, correu O Brasil marca Pelé, Brasil 1 Rumênia 0, 19 minutos do primeiro tempo da partida Vai ao ataque o Brasil outra vez Bola com Pelé, tocou com a ponta da chuteira O Brasil marca O Brasil marca Pelé, 20 minutos do segundo tempo da partida Pelé, Brasil 3 Rumênia 1 em Guadalajara Rivelino, direto para a área No alto, Pelé Gol Pelé Gol do Brasil Fala sério O cara está darrando o gol do Pelé Pelé, o rei Pelé 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 Pelé